Olá meninos, olá meninas, mais um vídeo de Lima CTBA, é nóis! Ai, tamo indo ali, aqui, ali, 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 cá, então entendeu? Vamos dar uma volta, hein? Eu amo, eu amo o barulho desse meu motor, olha, cavu quem, cavu quem, cavu quem, cavu com um fosso ali, olha velho, carregamento de coax, coax em coax, olha as nominhas, cara, tá um vento frio em Curitiba, mesmo com sol, mas tá frio, cê é louco, cê é louco, cachoeira! CBzão 300, boca 8, o pessoal tem que ir destruindo as coisas, olha, tá que pariu, fechando, é assim que fechei, eu verifico óleo toda semana, quase todo dia eu verifico óleo, tá louco, gente, é muito bom o verão, é muito bom o verão, cê é louco, eu não deixava de manhã sair assim nunca, véi! E aí 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 lima pau no cu sai cortando o giro na frente das escolinhas apesar do Jan já arrancou meu adesivo ali da esquina já fica fazendo voilão 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 vo Tchau.